A Bíblia está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que nem todo o nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que nem todo o nosso Senhor É o amor que só tem Que já conhece a Jesus Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia Ele é a rocha da minha salvação Com ele não há mais condenação Que tá numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso Que nem todo o nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus A aleluia, aleluia A aleluia está no coração A aleluia está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem Aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que nem todo o nosso Senhor É o amor que só tem Que já conhece a Jesus A aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso Olá, turminha mais animada do Colégio Ômega Qual será essa turminha que é tão animada assim? Isso mesmo, é a turminha do Jardim 1 Da Tia Vandriani e da Tia Kenia Essa semana foi semana de adaptação Vocês conheceram as tias As tias conheceram vocês Conhecemos alguns papais e algumas mamães Estamos muito felizes essa semana Mas hoje ainda tem aula Porque hoje é sexta-feira Dia de alegria E hoje tem atividade de casa Tá, gente? Então espero que hoje vocês vão fazer um bebezinho de folha Em casa, tá bom? Mas antes de começar a nossa aula Quem lembra da nossa rotina? Tia Vandriani e Tia Kenia Falou da nossa rotina Toda vez que a gente vai começar a nossa aula O nosso dia O que a gente tem que fazer primeiro? Quem lembra? Isso mesmo! A nossa oração Então pra fazer a nossa oração Todos vocês vão juntar as mãozinhas Fechar os olhinhos E vamos falar com o Papai do Céu Tá bom? Vamos lá! Papai do Céu Obrigado por este dia tão lindo Abençoe o meu papai A minha mamãe Os meus irmãos As minhas tias Vandriani E Tia Kenia Abençoe a toda a minha família E também meus coleguinhas Papai do Céu Papai do Céu Nos ajude a ser crianças comportadas E obedientes a Deus Em nome de Jesus Amém! Isso mesmo! Todos fizeram a oração Bem bonito, não foi? E agora Depois da nossa oração Quem lembra? O que é que a gente vai fazer agora? Teve Chegamos na aula Fizemos a nossa oração E depois da nossa oração Qual é a parte da nossa aula? Quem lembra? Isso! É a nossa musicalização Vamos cantar um pouquinho Não é, crianças? Então agora eu vou precisar Das mãozinhas de vocês Fique sentadinho Ou no sofá Ou na cadeirinha E vamos utilizar as mãozinhas Tá certo? Todo mundo coloca assim A mãozinha no rosto Colocou? Vamos lá! Tá certo? A janelinha fecha A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre O sol está aparecendo Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Isso mesmo Isso mesmo Como é que está o dia de hoje? Está ensolarado Está chuvoso Nublado Como é que está o dia de hoje? Então corre lá na janelinha E olha pela janela Como está o dia hoje? Isso! Muito bem! Está chuvoso Está ensolarado Está aí na sua casa? Está certo E como é que está aí? Na sua Isso! Parabéns! Então vamos mais uma vez Essa musiquinha Tá bom? A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre O sol está aparecendo Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Muito bem! Quem é que sabe Que dia da semana é hoje? Que a Vandria já deu uma dica Que dia é hoje? É! Estão prestando atenção Hoje é sexta-feira Dia de alegria Então vamos cantar A musiquinha da semana Ó Do Sete dias A semana tem Quando um acaba O outro logo vem Domingo Segunda Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Que bom! E hoje é sexta-feira Dia de alegria Tem uma música Que eu acho que vocês vão lembrar Todos vocês Tinha um sapo Que não gostava de lavar o pé E ficou com chulé Isso mesmo Vamos cantar a musiquinha do sapo? Vamos cantar com a tia Todo mundo junto O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Isso mesmo E vocês aí estão lavando os pés Para não ficar com chulé Será mesmo? Será que eu lavei o meu pé hoje? Será que a Vandrina está com chulé? Estou não Eu lavei meu pézinho Está limpinho e cheirosinho E vocês aí em casa? Ah, quero só ver Ver esse pé limpinho e cheirosinho Agora tem uma musiquinha do jacaré Aguarda aí, tá certo? Espere aí que eu vou colocar a musiquinha do jacaré Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou o jacaré Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou o jacaré Sacode o lado, jacaré Sacode o lado, jacaré É só o jacaré Sacode o lado, jacaré Sacode o lado, jacaré É só o jacaré Jacareponho E agora chegou o momento dos nossos combinados, tá? Preste bastante atenção em todos os nossos combinados, tá certo? E agora chegou o momento dos nossos combinados. Vocês já aprenderam como vai ser toda a nossa rotina aqui na sala de aula. E agora são os nossos combinados, tá? Esse daqui é pra vocês não esquecerem, tá bom? Toda vez que a gente precisar sair da sala pra ir ao parquinho ou alguma outra área da escola, sempre vocês vão passar os pezinhos no tapete, esfregando a sola do sapato para ficar bem limpinho pra gente poder retornar pra nossa sala de aula, tá bom? Um outro combinado é esse daqui, ó. Esse combinado diz que não pode ficar sem máscara. Vocês vão sempre, sempre ficar com a máscara, tá? E após o lanche, vocês vão fazer uma troca de máscara. Por isso que é importante papai e mamãe sempre mandar duas ou três máscaras reserva dentro da pastinha deles, tá bom? Pega uma bolsinha plástica que lacre, coloque as máscaras dentro e depois do lanche a gente vai fazer essa troca, tá bom? Então é importante que os papai e mamãe sempre mandem dois plásticos. Um para a máscara suja e um para a máscara limpa, tá certo? Quando a gente fizer a troca da máscara, a suja a gente coloca no outro plástico e a limpa fica lá. Mas sempre é importante que papai e mamãe mandem duas ou três máscaras reserva pra gente sempre que tiver necessidade de fazer a troca da máscara, tá certo? Então não esqueça, até papai e mamãe fiquem ligadinhos nesses combinados, tá certo? Próximo combinado, ó, nesse combinado tá dizendo que mantenha o distanciamento necessário. Na nossa sala já está com todas as cadeiras com distanciamento adequado. Cada aluno vai ficar separadinho, não vai ficar junto do coleguinha. No momento que a gente precisar sair da sala pra ir ao parquinho ou alguma área, a gente sempre vai fazer uma fila diferenciada. Nessa fila os alunos não vão ficar topando no outro, não vai topar na mão, não vai topar no ombro. Sempre vai ter o distanciamento, tá certo? Então não se preocupe, papai e mamãe, vamos ficar muito atentos com esse distanciamento necessário, tá certo? O próximo combinado é esse daqui, ó, e muito importante. Vamos ter que sempre lavar as mãos. De duas em duas horas ou quando for necessário, se precisar mais, a gente também vai fazer. Vamos lavar sempre as mãos. Na nossa sala tem um banheiro com uma pia adequada para o tamanho das crianças. E a gente sempre vai fazer essa lavagem das mãos individualmente. Então a gente vai chamando de um em uma criança, leva ao banheiro, lava as mãos, higieniza tudo direitinho para eles retornarem para a cadeira, tá bom? Ah, fomos ao parque. Quando a gente retornar para a nossa sala de aula, eles vão lavar as mãos para ir para o local. Ah, a gente precisou ir na brinquedoteca, fazer alguma atividade com eles na brinquedoteca. Não se preocupe. Assim que a gente retornar para a sala de aula, eles vão lavar as mãos para sentar no local deles. E sempre que a gente tiver necessidade de alparque, o brinquedo, antes deles utilizarem, vamos sempre passar álcool, 70 líquido, nos brinquedos para depois eles começarem a brincar, tá certo? E aqui do outro lado é use sempre álcool em gel. Na nossa sala tem álcool em gel para todo momento que a gente precisar. Quando eles terminarem o lanche, a gente vai passar álcool nas cadeiras para deixar bem higienizados. Eles vão utilizar sempre álcool nas mãos, então não se preocupe. Também converse com a criança em casa para que eles, sempre que a tia oferecer passar álcool na mão, eles também passarem. Mas aqui a gente também vai incentivando, tá bom? O próximo combinado é sente sempre nos locais indicados. Tem vários adesivos no chão aqui da nossa escola, na sala, em qualquer outro ambiente da escola também. Justamente para não correr de um aluno sentar perto do outro. Então, está tudo separadinho e cada aluno vai sentar num ambiente indicado, tá certo? E aqui, muito importante, gente. Não pode compartilhar o material escolar. Agora eu peço um pouquinho da atenção de papai e de mamãe também para esse combinado. Nesse combinado, como a gente não vai poder mais guardar o material do aluno individual na escola, no nosso armário, a gente pede a atenção do papai e da mamãe que sempre, sempre, dentro da pastinha deles, envie um estojo. Dentro desse estojo tem que conter lápis, borracha e o lápis de cor de cera. Como a gente não vai poder mais guardar esse material em sala, a gente não vai ter como distribuir caso o aluno esqueça. Então, sempre fiquem atentos, papai e mamãe, para que esse estojo não saia da bolsa deles. Eu não vou poder pegar emprestado de um outro colega para emprestar para quem esqueceu. Então, peço encarecidamente a atenção de todos vocês para esse aqui, para esse combinado. Não esquecer o material individual do aluno, sempre manter dentro da pasta deles, no estojozinho, tá bom? E o próximo combinado é não trazer brinquedos, tá bom? Não pode trazer brinquedo de casa, carrinho, boneco, boneca, coisas de cozinha, panelinha, que meninas gostam bastante, mas não vai poder trazer para a escola. Aqui na escola a gente tem brinquedos, para a idade deles, brinquedos educativos e a gente não vai poder, de jeito nenhum, liberar brinquedo que venha de casa, tá bom? E o próximo e último combinado é não compartilhar o lanchinho. Apesar que vocês vão estar separados, mas sempre tem. Ah, eu vou dar um biscoitinho ao meu coleguinha. Não pode, tá? Você tem que lanchar aquilo que a mamãe e papai trouxerou, colocou na lancheirinha de vocês. Vocês vão lanchar e não pode dar para nenhum outro coleguinha. Tá certo, crianças? Então, esses são os nossos combinados. Para a mamãe, para a papai e para os nossos alunos. Então, não esqueça. Vamos lá retomar mais uma vez os combinados. Limpe os pés no tapete ao entrar na escola e ao precisar sair da sala para algum outro ambiente, sempre passar o pezinho lá no nosso tapete. Próximo combinado é use sempre máscara. E não esqueça de sempre mandar dois saquinhos. Um para a máscara limpa, com duas ou três máscaras reservas. E um para a máscara suja, tá certo? Próximo combinado é manter o distanciamento necessário. Caso precise a gente fazer fila para sair, não se preocupe que a gente vai... Temos um modelo de fila bem diferenciado, onde cada aluno vai ficar bem distante um do outro, tá bom? Próximo combinado é lave sempre as mãos. Então, ao entrar na escola, ao sair, terminou o lanche, vamos sempre lavar as mãozinhas dos nossos alunos, tá certo? Próximo é use álcool em gel. Toda vez que precisar e por necessário, vamos usar o álcool em gel nas mãozinhas dele. E nas carteiras, vamos sempre usar o álcool 70 líquido, ok? Próximo é sente em lugares indicados. Toda a nossa escola está preparada, sinalizada, para que cada criança sente no local correto, para que não sente junto um do outro, tá certo? Próximo é não compartilhe o seu material escolar. Muita atenção, papai e mamãe, peça encarecidamente não esquecer o estojo do seu filho em casa, tá? Dentro do estojo tem que sempre conter lápis, borracha e o lápis de cor de cera, ok? Próximo combinado é não trazer brinquedo para a escola. Eu sei que vai ser duro para alguns papais, mas esse vai ser necessário, que é para a segurança de todas as crianças na nossa sala. E o último combinado é não compartilhar o lanchinho, tá bom? Vamos para mais uma parte da nossa aula. E agora é o momento da nossa historinha. Preste bastante atenção, que hoje a historinha é o grande rabanete. O rabanete gigantesco. Então preste bastante atenção, tá certo crianças? O Brasil é o grande rabanete. Foi a horta. Cantou um rabanete. Esperou o tempo passar. Um dia o vovô falou Já tá agora Vamos colher Vamos tirar a panete da terra Vamos comer Puxa, 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 puxa Mas o rabo de ti não saia do lugar O vovô enganchava O vovô vem me ajudar A vovô puxa, vovô O vovô puxa, o rabo de ti Puxa, 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 puxa Mas o rabo de ti não saia do lugar A vovô me enganchava A vovô vem me ajudar A vovô puxa, vovô A vovô puxa, vovô E puxa o rabo de ti E puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa. Mas o rapadete saía do lugar, o papai então chamou. O gato vinha ajudar, o gato puxava o tapa Tata puxava a neta que puxava o avó Que puxava o avô e puxava o rabanete Puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía do lugar O gato enganchava o rato e me ajudava O rato puxava o bato, o gato puxava o tapa Que puxava a neta, que puxava o avó Que puxava o avô e puxava o rabanete Puxa, 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 puxa Saiu o rabanete, o rato pulou e cantou Eu sou mais forte, eu sou mais forte E todos sentaram e juntos jantaram O grande rabanete Todo mundo campeão E ainda sobrou Um foco pra minhoca que passava por ali Minhoca, minhoquinha Tão inteligente Diga sinceramente Você acha que o rato era mesmo o mais forte De toda aquela gente Você acha que o rato era mesmo o mais forte De toda aquela gente O vou falar Eu vou na alta planta, a cenoura Vai começar tudo outra vez E aí, crianças, vocês gostaram da historinha? Ah, mas já já Tia Vandriane vai fazer várias perguntas, tá? Sobre essa historinha E eu vou escutar daqui Quem realmente prestou atenção E quem não prestou atenção, tá bom? Tia Vandriane vai perguntar já já Porque agora Sabe o que é que vai acontecer? É o momento do nosso lanchinho E o que é que a gente faz no momento do nosso lanche? Antes da gente começar a lanchar O que é que a gente tem que fazer lá no banheiro? É, vamos lavar as nossas mãos Então corre lá no banheirinho Liga a torneira e vamos lavar as mãozinhas, tá bom? Tia Vandriane vai colocar uma musiquinha Pra gente lavar as mãos Enquanto vocês estão lavando as mãos Lá no banheiro, tá certo? Vamos lavar as mãos agora Vamos lavar as mãos agora Vamos lavar as mãos Vamos lavar as mãos Qualquer criança sabe que essa é uma criança Vai lá lavar a mãozinha, viu? Então vamos decorar a ciranda da limpeza Vamos nessa galera Pra não deixar o vírus acabar com a alegria Vamos aprender como lavar as mãos todo dia Abrar a torneira um pouco pra molhar a sua mão Feche a torneira agora, tá na hora do sabão Esfregue bem pra sua mão E não esqueça que a unha é parte do dedo E o punha é outra parte que tem que lavar direito Agora abra a água pra tirar todo o sabão E se lembre que uma mão Sempre lava a outra mão E aí, todos conseguiram lavar as mãos? Agora sim Vamos fazer a nossa oração pra agradecer o lanchinho de hoje, tá certo? Vamos lá Feche as mãozinhas Vamos fechar os olhinhos E vamos agradecer o nosso lanchinho, tá certo? Papai do céu Obrigado pelo lanchinho que eu vou comer Amém Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Chegou a hora de merendar Merenda boa, bem gostosinha Quem foi que fez? Foi a mamãezinha Agora todos prestem atenção Papel e casca não se joga no chão Se joga no lixo Se joga no lixo Então agora vamos fazer uma pausa de 15 minutinhos Para lanchar, encher bastante a barriguinha E daqui a pouco estaremos de volta, tá certo? Vamos comer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau